Olá, queridos ouvintes, visualizadores, espero que estejam todos bem e quando vocês forem assistir esse vídeo, provavelmente já não vai estar mais ao vivo, né? Porque eu não tô mais avisando quando eu vou fazer. Mas enfim, hoje nós vamos falar nesse vídeo especificamente, continuando o poder oculto da música. E na verdade eu tô falando ainda sobre uma explicação para a introdução do livro, né? Ele fala aqui que existem várias vertentes, né? Que foram se desenvolvendo até depois da renascença com o cuidado em se produzir, em se fazer música e pensando nisso como uma influência possível de mudar o comportamento do ser humano. Daí ele vai mais um pouco para frente, no livro ele fala que ele vai falar também que hoje em dia as pessoas se materializaram de uma forma muito forte e muito grande, né? De grande quantidade de pessoas, né? E que vem o corpo como uma máquina biológica que responde os estímulos musicais. E é que ele fala várias vezes que a música é como se fosse uma manifestação aérea, né? De uma energia que está no ar, né? E ela se materializa através dos instrumentos. E depois ele vai fazer essa comparação, vai falar sobre a era de aquários, né? Começando, que foi muito falada na década de 60, com Beatles, Woodstock, mudança de comportamento através das drogas. Ou as drogas entraram na mudança de comportamento, inclusive sexual, feministas, né? Então, ele faz um paralelo com o antigo e as músicas da nossa época. Mas ele dá um aviso, é preciso a gente ter a mente aberta. Nem tanto pensar que isso não é possível, que a música influencie o comportamento do ser humano e também não achar que nós somos simples bonecos que ouvimos sons e nos transformamos, certo? Então, é... Alguma... Ressaltando, né? Que... Sem levar as coisas longe demais, né? A um ponto... Que não seja nem científico. Não é a intenção desse livro, né? Do autor. Então, aqui ele fala que a gente deve o respeito à China, aos filósofos da China, da Índia, do Egito, da Grécia. Que eles merecem o nosso profundo respeito. Uma vez que se pode dizer que eles se especializaram em viver a causa, né? E o âmago das coisas. Ou seja, que hoje parece que as pessoas não estão muito preocupadas com isso, né? Com a causa das coisas. Então, é mais um final aqui. Aqui da introdução ao livro, ele fala o seguinte. É... Ao aproximarmos com tudo o tema do misticismo tonal dos tempos antigos, Devemos também fazer com humildade. Afinal de contas, podemos, acaso, mostrar-nos arrogantes Com os grandes músicos espirituais do passado Vivendo como... Vivemos num período que não tem virtualmente nenhuma filosofia própria da música. E a música, ela está um pouco, assim... Degenerada, ele fala, né? Ao julgar aceitável as letras como esta, hoje, se você for comparar ao passado, né? Isso daqui é a música Anarchy in the Yucca, do Sex Pistols. Então, ela está falando, né? Eu sou anarquista, eu sou contra Jesus Cristo. Foi exatamente o oposto dos filósofos antigos que veneravam, né? A parte espiritual. Então, começando aqui, na sabedoria antiga. Agora, esse já é o primeiro capítulo, né? Nós vamos ver. Antes de Cristo, uns 3 mil anos, Numa época em que o homem europeu, Ele não era mais do que bateção de osso, né? Era ainda no tempo das cavernas, né? O povo da China já estava de posse Mais complexa, fascinante filosofia da música que hoje se conhece. Então, a sabedoria chinesa, ela é muito antiga. Mais antiga do que a sabedoria europeia. Então, aqui ele fala, podemos apenas dizer que a tradição da música clássica chinesa é tão antiga que sujurizam e pertence ao domínio da lenda, perdidas além das névoas. E aí, ele vai falar sobre a música e a moralidade. Então, aqui ele diz que cada composição, naquela época, exercia influência mística, né? E as músicas, elas dependiam de fatores como o ritmo, os padrões da melodia e a combinação dos instrumentos usados, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem ainda a combinação de instrumentos. Em jazz, você tem um certo tipo de instrumento. Em jazz, tem metais, tem piano, tem bateria, não pode faltar bateria. E algumas vezes, sem bateria também. A gente tem algumas canções que não usam bateria em jazz. É o ritmo, né? O ritmo que determina quando é um jazz, né? O ritmo da semínima pontuada. Tá, 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 tá. É o swing, né? Que determina. E também a harmonia, com certeza. Mas, principalmente, esses dois fatores determinam, né? O que acontece no jazz, aqui no Brasil, no samba, o que é bossa nova e o que é samba. Depende dos instrumentos que você usa. Nós ainda temos algumas dessas combinações. Mas, antigamente, já bem ele fala que as influências místicas, né? Então, a música, ela era criada com uma intenção mística mesmo, né? Isso ele fala numa época em que o europeu tinha acabado de sair daquele peru de bater ossos, né? É bem primitivo. Então, aqui, ele diz que eles compreendiam o poder da música e que era uma energia livre, né? E poderia ser usada essa energia para o bem ou para o mal. Então, aqui, mais pra frente, né? Toda música, ela caberia transmitir verdades eternas. E intuir o caráter do homem. Eles tinham essa preocupação, né? Eles tinham esse foco, digamos assim. Eles faziam música com essa intenção. E a própria palavra usada na música, para dizer o que significa música, era o yu. Que é representada pelo mesmo signo gráfico que simboliza a serenidade. Esses escritos, eles chegaram até nós. E dizem que a música, ela era considerada capaz de dirigir, influenciar a natureza emocional do homem. Eu penso que ainda hoje, se você ouvir determinado tipo de música, com certeza, ela ainda influencia o caráter emocional. Às vezes eu falo aqui, se vocês estiverem muito, muito deprimidos, muito tristes, não coloquem. Mesmo músicas eruditas, pesadas, aquelas músicas assim, de acordes, menores, pesados, né? Tipo, músicas eruditas, mas que parecem mais fúnebres, né? Porque se você fizer isso, ai, eu tô muito chateada. Aí, enaltecer a dor, com certeza você vai ficar um pouco pior. Hoje mesmo, eu tinha passado por um... Tinha discutido com uma pessoa, né? No fim de semana. E começou a tocar hoje, no rádio, uma música triste. E aí, eu ainda tava com aquela lembrança, né? Ruim do que eu tinha acontecido no fim de semana. Aí, eu tirei a música, porque aquilo tava acentuando dentro de mim o que eu tinha passado no fim de semana. Então, isso existe ainda, isso nunca deixou de existir. A música, ela influencia, sim, o nosso estado de espírito. Então, o que eu faço? Quando eu tô assim, que eu quero esquecer o mal-estar, porque eu não gosto de ficar lembrando, remoendo o mal-estar. Eu ponho música que não tem nada a ver, eu faço coisas que são diferentes, eu não faço as mesmas coisas. E tem mais um fator, quando você fica muito tempo sentado num lugar, pensando e remoendo uma coisa, acredite se quiser. Aquela energia, ela vai grudar nas paredes. Essa energia do seu pensamento. O pensamento, ele tem a capacidade de se... Ele é plástico, ele é moldável, ele tem a capacidade de se materializar quase como energia e se materializa. Só que a gente não vê, porque é uma energia muito tênue, mas ela tem sensação, essa energia. Então, é aquela situação, você ficou ali pensando, pensando, pensando. Saiu dali, vai fazer outra coisa em outro cômodo. E ficou duas horas fazendo coisa no quintal. Senta ali de novo e vê se não vem a coisa de volta no seu pensamento. Aí você vai dizer, ah, mas é porque a coisa era forte, olha só, o pensamento era forte e eu sentei aqui e eu lembrei. Não é. Presta bem atenção. Fica pensando numa coisa bem desagradável num lugar. Pode ser qualquer lugar. Fica por uma hora nesse lugar, depois sai. Vai fazer coisas diferentes. Volta naquele lugar e vê se você já esqueceu, mas você tem que esquecer da coisa. Quando você sentar naquele lugar, vai vir de novo toda aquela impressão que você deixou naquele lugar. Isso é o pensamento nosso. Então, se o pensamento tem essa força, o que não dirá uma vibração musical? Que é bem mais... O pensamento não é audível. A música é. A energia vibracional da música, ela não fica só no ar, ela entra nos nossos ouvidos, certo? Então, aqui voltando, ele fala que Confúcio, ele condenou diversos estilos que supunham moralmente perigosos. Ele afirmava assim. A música do Sheng, que deveria ser um estilo, é laciva e corruptora. A música do Sung é mole e efeminante. A música do Wei é repetitiva e tediosa. E a música do Xi é dura e predispõe à arrogância. Então, quando você vê um cantor, ele vai executar certo tipo de música, como é que fica as sensações que ele expressa? Não são exatamente aquilo que a música está passando? Se é uma música sensual, é um homem ou mulher que começam a fazer gestos sensuais. Se é uma música que leva... Geralmente, as músicas que levam à sensualidade, elas falam de amor. Conquista. Se você vai ouvir certo tipo de música que o cara deu a volta por cima, ele já vai cantar assim, com o nariz lá em cima, empinado. E fazendo gestos agressivos. Não é assim? Então, repare que ainda que ele fazendo essa compilação, se a gente começar a lembrar tudo aquilo que a gente ouve, essas músicas mais vulgares, que você tem que dançar ajoelhando lá e rebolando, o que ela leva? Inclusive, a letra é descaradamente para isso mesmo. É uma letra descarada de subjugação sexual, de exploração de um sexo pelo outro. Eu estou aqui condenando e dizendo que isso é bom e isso é ruim. Cada um é que sabe que ouve, né? Mas é isso que passa, não é? É isso que passa. E quando a coisa é descaradamente assim, na cara, ela tem um peso, né? Que a gente ouve, a gente sente aquele peso, né? E de uma coisa assim, bem, como é que se fala? Inclusive, a sensação que dá, porque as melodias dessas músicas, elas são fáceis propositadamente. Não só porque o compositor sabe fazer fácil e não sabe fazer difícil. Elas são fáceis e são repetitivas, porque você guarda mais fácil. Você guarda mais fácil, você decora a letra, que é também bem chula, bem fácil. Você acaba repetindo, essa música não sai, sua cabeça gruda que nem chiclete. Você vai comprar o CD. Isso é uma fórmula para se vender bastante. Quanto mais for fácil a música, você decorar a melodia, decorar a letra, é venda, é sucesso de venda. Por quê? Porque a grande massa popular, ela é privada de estudo. Não vou dizer aqui que se é proposital ou se não é. Mas ela é privada de conhecimento. Isso é inconsciente dos líderes. Pode não ser consciente, mas sim. Não vamos dar muito poder para a população. Isso, olha, vem desde quando? Desde que a igreja dominava o mundo? Vem desde essa época. Por que só eles tinham a Bíblia? Só eles tinham acesso à leitura? Depois veio o... Ai, me fugiu o nome. Lutero, que começou a questionar tudo aquilo, começou a... Ele tinha dinheiro, começou a comprar a Bíblia, deu, começou a dar para todo mundo ler. Isso é poder, isso é distribuir poder. Então, até hoje, o inconsciente dos líderes é educação, arte. Porque é isso que abre a consciência humana. É isso que faz você ficar esperto, você comparar. Opa, eu mereço mais. Opa, isso daqui não está muito bom. Não é isso que eu quero. Isso daí está certo. Dá até prazer, mas não é isso que eu estou procurando. E quando você pega a coisa muito fácil, quando você assimila as coisas muito fáceis, o que acontece? Você fica frustrado, porque aqui tudo que é muito fácil, tudo que não faz, você dá um salto, o seu espírito renega. Você, como espírito, vai se sentir frustrado e não sabe por quê. É essa coisa de, aí eu não quero o difícil, mas o fácil também não me agrada. É isso que é o espírito. O espírito está sempre, é porque ele sabe, nós sabemos que nós precisamos dar um passo de cada vez, mas sempre em uma direção ascendente. A planta, ela cresce pra baixo da terra. Olha a natureza. Nenhum ser que se desenvolve, ele vai pra baixo. Ele vai pra cima. A maioria. Pode ser até uma planta que você pendurou ela, claro, a coitada vai ter que descer, mas ela vai fazer um esforço pra ir onde está a luz do sol. Porque eu tenho planta aqui, babosa, que é uma planta pesada, ela envergou pra seguir a luz do sol. Então, tudo, 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 desde o espírito, a natureza e o espírito que é a criação também, da natureza que é a criação de Deus, é ascendente. Quando você faz esse movimento ao contrário, é frustração. Você pode até ficar com algumas coisas satisfeitas, algumas coisas pesadas, alguma coisa só do corpo. Mas o espírito vai começar a reclamar, você mesmo vai começar a reclamar lá dentro. Aí, continuando aqui. Não podemos deixar de notar a importante diferença entre a perspectiva de Confúcio e o ponto de vista do século XX. Conquanto vários estilos de música também sejam hoje lascivos, moles, tá vendo? É o que eu tava acabando de falar. Repetitivos ou duros em seu conteúdo. A repetição também é uma forma pra a música ficar na sua cabeça e você comprar. É claro que quem vai fazer isso é quem tá muito inconsciente. Que é a população que não tem estudo. Eles se levam o quê? Pelo que é mais fácil é que eles conseguem entender e assimilar. Então, é por isso que eu tava falando aqui outro dia. Se os músicos se unissem e exigissem que não só as músicas deles tocassem nas rádios, que às vezes nem as músicas deles tocam. Música instrumental, principalmente. Só nas algumas rádios. Rádio Eldorado, essas rádios mais top, né? Só elas que executam o mundo instrumental. O resto tem que ter letra, tem que ter o ritmo. Tem que ter letra, né? Então, o que que acontece? Isso aí é a coisa mais fácil que a população, quanto menos tiver informação, ela vai querer. Ela vai assimilar. E aí, imagina, se todas as rádios tocarem isso, a população vai acostumar a ouvir música instrumental mais complicada. Isso é educação. Se os músicos pressionassem todas as rádios tocarem também, além das músicas deles, músicas antigas, músicas de séculos e séculos passados, Bob, Beethoven, Mozart, que melhoram os neurônios, o povo, o povão ia ser educado, ia acostumar a ouvir esse tipo de música. Mas não existe interesse. Consciência existe. Mas não existe interesse dos próprios músicos. O que que eu vou ganhar fazendo isso? Pra que que eu vou me unir com o meu concorrente pra ganhar, fazer uma coisa melhor pra músico e pra população? Pra quê? O melhor que é essa concorrência e eu estudar pra ser melhor do que o outro, é concorrência, concorrência, falta de perspectiva de futuro, porque a gente não constrói as coisas agora. A gente vai colhendo o futuro, isso. E o próprio músico acaba colhendo. O próprio músico acaba colhendo. Bom, hoje eu ouvi uma coisa boa, né? Que criaram um fundo, eu não sei aonde que tem que ser visto esse fundo. É um fundo pra ajudar as artes, músicos, pintores, escultores, todo mundo que trabalha com arte. Quem é músico, se passar por aqui, dá uma procurada aí, que apareceu aí uma espécie de fundo financeiro que pode ser solicitado. Não sei quais são as regras aí, precisa ir procurar. Então, aquilo que eles estavam falando no passado, né? Que o escritor, que é o David Tame, falou do passado. Também acontece hoje. Do lado positivo, cria Confúcio. Ele acreditava que a boa música poderia ajudar a aprimorar o caráter do homem. Aí ele disse o seguinte, Confúcio. A música do homem, do espírito nobre, suave e delicada, conserva o estado da alma uniforme. Anima e comove. E eu não sei, eu sempre procuro músicas que me animam. Tanto no presente, quanto no passado. Aleluia! O aleluia, o glória. Amo essas músicas. Se você colocar esse tipo de música quando você acorda, nossa, o seu dia vai ser maravilhoso. Um homem assim não obriga o sofrimento, nem o luto no coração. Não abriga. Um homem que ouve música que anima e comove, ele não abriga o sofrimento, nem o luto no coração. Isso vale pra hoje também. Os movimentos violentos e temerários lhe são estranhos. Isso foi Confúcio que falou. Mais do que isso, uma vez que os indivíduos são materiais básicos de construção da sociedade, a música também poderia afetar nações inteiras, melhorando-as ou piorando-as. Então, de acordo com Confúcio, se alguém desejar saber se um reino é bem governado ou mal governado, se a sua moral é boa ou má, examine a qualidade da sua música que lhe fornecerá a resposta. Eu acho que isso ainda serve pra hoje. Então, porque assim, aqui eu vou falar do Brasil, né? Fora, eu tava conversando com uma pessoa, um brasileiro que morou na Europa, morou na Inglaterra, ele fala que essa coisa de... Bom, a gente ainda vê a diferença entre músico erudito brasileiro, músico erudito europeu. Você vai ver muito mais afinação, muito mais precisão rítmica nos músicos europeus, norte-americanos, nos músicos orientais. Porque eles são muito mais... Tem muito mais tempo de cultura, né? Do que nós aqui. Eles têm uma outra educação, né? Por exemplo, tem gente que acha absurdo quando é colocar criança pra trabalhar. Isso é cultura. E quando passam na China, no Japão, a mãe dando ordens pras crianças arrumarem a casa, o que ela tá fazendo é ensinando suas crianças, quando elas crescerem, a saberem lidar com a economia, saber que a gente tem que trabalhar pra receber as coisas, e não simplesmente dar mesada pro filho. Isso é você deseducar seu filho. Quem é que vai dar dinheiro pro seu filho sem ele trabalhar quando ele tiver 18 anos? Ninguém. Isso não existe. Ele vai parar na rua. vai ficar arrumar uma mulher que sustente ele, ou a menina vai arrumar um marido que sustente ela. A gente tem que fazer isso desde pequena, porque eu, depois que eu tive que estudar a parte de economia, pra entender o que eu poderia fazer com o meu dinheiro, pra não ficar tendo opções só as mesmas que eu aprendi, e que me prendiam, que eu não queria ficar presa. eu tive que começar a estudar já com idade avançada, e com medo, morreram de medo. E a parte, se eu tivesse tido esse empurrão pra estudar como mulher, estudar sim, como lidar com dinheiro, nossa, eu não tinha, acho que nem passado metade do sofrimento que eu passei. Não tinha. Então, tudo vai de mudar o olhar, não é como uma criança pega uma vassoura, que você tá escravizando a criança, gente, para com isso. Você tá dando educação pra ela, trabalhar, arrumar as coisas dela. Ela tem que ganhar mesada, você pode dar mesada, porque tem pai que nem isso, não pode, né? Mas se você dá alguma coisa pra criança, ela tem que fazer por merecer. Senão você tá condicionando a ela a procurar pai, mãe, no cônjuge que ela vai, quando ela for casar. É óbvio. Ela cresceu com isso, né? Você dando tudo na mão, e não exigindo nada, nenhum trabalho, nenhuma organização. isso tá errado. Chinês, japonês, sabe o que tá fazendo. E não é exploração. Exploração tá, é você mandar o filho trabalhar e ficar em casa. Um filho de 10 anos vai trabalhar pra mim, eu fico em casa esperando trazer dinheiro. Isso é exploração. Mas você educar dentro de casa, pra ele te ajudar, não. Inclusive, você pode dar noções de economia, tanto pras meninas, quanto pras meninas. Isso você não imagina o bem que vai fazer, porque um dia eles não vão ter você do lado deles, vão ter que se virar com o mundo, né? E eu sei o que eu pensei quando tive que fazer isso. É terrível, é horrível. Por isso que a mulher vai logo correr pro marido pra sustentar, porque é muito difícil. Sozinha é muito difícil. Na verdade, ela tem que procurar o marido quando ela tá bem, que ela não precisa, porque aí ela acha o certo, que ela gosta. Não aquele que vai sustentar ela. Isso é erradíssimo a gente condenar a mulher a esse tipo de coisa no futuro. Isso chega a ser uma crueldade, pra falar a verdade. Então, na antiga obra chinesa que ele fala, Yoki, Memorial da Música, tá escrito assim, Sob o efeito da música, os cinco deveres sociais são, sem mistura, os olhos e os ouvidos claros, o sangue e as energias vitais equilibradas, os hábitos reformados, os costumes aprimorados, o império respira uma paz completa. Então, isso, sob o efeito da música, que eles consideravam música produtiva. Por que não a gente pensar sobre isso? Sobre música que nos anime a sermos mais ousados, fazer coisas que nós achamos que não somos capazes, ouvir músicas que nos levam pra frente, ouvir músicas que nos deixam animados no começo do dia e acreditando na natureza, na energia, que nós somos parte de um criador universal. Por que não? E aí, o próximo, ele vai falar, ele fala que na astrologia tem os doze, os doze, os doze símbolos, né? Na astrologia, ele relaciona isso com os doze tons. Mas isso fica pra próxima vez. o OM, aquela sílaba de vibração, né? Que às vezes tem algumas coisas, algumas mantras que eu coloco de Pak Chopra aqui, que tem o OM no começo, né? Esse OM, eu ouvi falar que pra você ter um bom resultado com ele, você tem que fazer OM e o M você vai sentindo ele com a boca fechada. Então, nós vamos falar, a próxima vez que eu for fazer a live de música, sobre o poder oculto da música, eu vou falar, então, do OM na China e a astrologia dos tons cósmicos. Hoje, a gente falou sobre música e a espiritualidade. aí, pra terminar aqui, uma vez, não, é a música e a espiritualidade é a semana que vem. Eu não comecei ela ainda, vou deixar aqui marcado. e a semana que vem a gente começa daqui, certo? Espero que vocês tenham uma ótima semana e que pensem a respeito do tipo de música que vocês poderiam ouvir pra todo dia levantar animado, de manhã, não ir logo ligando o rádio. O rádio toca o que eles querem. escolha você, uma música instrumental, animada, né? Eu aconselho procurar o Glória e o Aleluia. O Aleluia é de Handel e o Glória já é de outro, de outro compositor. Mas eles são maravilhosos. Se você colocar ouvir o Glória aí vai aparecer de compositor que é um compositor famoso também. E o Aleluia, Aleluia, o Aleluia de Handel é maravilhoso. Depois eu vou terminar um vídeo que eu comecei e não terminei. Aliás, eu tinha feito, mas eu fiz novamente sobre a história do Aleluia. Ela é lindíssima essa história. Certo? Então, Espírito, até a próxima semana. Vamos ver se essa semana eu posto esse vídeo aqui contando a história do Aleluia de Handel. Até e tenha uma excelente semana com músicas maravilhosas. Tchau. 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 Tchau.